Você vai me encher porque eu não tenho nada. Você vai me encher e vai me encher e vai me encher. Não vai me encher. Não! Não são todos os lugares que você vai chegar a bufar e se calarem porque você tem dinheiro. Não! 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 Você tem que saber onde bufar e onde não bufar. Porque a vida! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Não vou ter riso de alguém. Porque a vida não pode ter riso. Você ainda não está morrendo porque agora eu vou derrubar para o mais sudah de riso por ter riso. Por que você não vai simpar isso? A vida é que eu estou querendo. Então a vida é muito rápido. Mas por aí você não me fez nada. Você entrou um artista aqui. Você entrou em uma empresa para mim. Você entrou em um artista aqui. Você entrou em casa aqui em um artista aqui. Você está em casa aqui. Porra já se faz當os. e não pode me ajudar, a pessoa não pode me ajudar a fazer isso da vida então eu sei que é isso, mas eu queroебrar um cara mas o que eu não fiz, mas o relação é aquilo eu falo, é uma mensagem uma mensagem, ela pode vir... ela não acha que ela não gostava ela fala, ela fala assim, ela não pode me ajudar ela fala, aí ela fala, olha, ela morreu ela fala, eu só me USE, eu acho que ela não ai é eu estou com você, ah, mas você sabe não vou vir, não acabou, mas eu quero ver Por isso ele vai a fazer a sua presença, seu CHP não é bem mais fácil, mas se depende disso. Pessoal, eu não sei se você resolve. Você deve ter uma forma muito melhor. Você deve ter uma forma muito mais diferente. Você deve ter uma forma muito melhor e outra coisa que você vai fazer. Você deve ter um rápido para ele para você. Então, eu digo que é a pessoa que não tem uma pessoa que não tem uma coisa boa. que essas pessoas ficam no meio de sombra, era uma família que morreu no Facebook no meu canal. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando dei seus amigos, eu não estou falando sobre isso em mim? Eu tenho sido como a gente sempre estava falando em esse grande meu irmão meu irmão meu irmão É meu irmão cara meu irmão Todos os amadores Oخos do que mas dá para eu, eles думaram que está lhe tirando pela linha a minha. Mano eu não sei, não sei. Eu não acho mais que o corpo não é a minha, mas eu. Porém, as pessoas dão informação para a minha vida, eles assentam as pessoas que chegam para a minha escola, seja maior e viva. Porque eles não estão morrendo agora. Porém, eles não estão morrendo agora. Nisbote ... Somos G mis fil na park mal engrandados Nunca vai jubilá-lo Senão o melhor fazer aigma Você nos manipula não vai ficar Assim aconteceu Que como ele fez a lista O que porquê sinistras Nos mant reiniga Cada uma vez eu deslizarei Nesse derecho É que se vocêvar L bill needle E para se presque Não dá nada Mano Isso está grande Nżenie que o h於ro Ouça eu sou uma pessoa que eu não tenho a sua cara e eu não tenho a sua cara, não tenho a sua cara. Eu não tenho a sua cara, não tenho que ser a garota, eu não tenho a sua cara. Você pode dizer que alguém tem que ser a sua cara, que você não tem que ser a sua cara. Lava a prisura, a data da fundiça, mas bem. Você, ele teve que encuvar, ele teve que coletar. Ele teve que ir para a escola, ele teve que ir para a escola, ele teve que ir para a escola. A escola, ele é uma escola. Ele, por exemplo, ele vai fazer a escola, para que ele tenha uma classe, para que ele tenha uma classe. Então, ele vai fazer a escola. ele vai fazer a escola. Estudar, aprender, não estudar. Porque o grande problema de alguns irmãos, já pensaram que estudar já é tudo. Não, você deve aprender. Porque um gafunda, você pode estudar, mas não aprender. Eu tive um professor de matemática. Não me esqueço disso. Esse senhor tinha em decor. Eu não podia dizer que aquele era inteligente. Aquele tinha em decor toda a matéria da matemática. Conhecia a matemática desde os teoremas de Pitágoras, até os catetos e tudo mais. mas lhe faltou sabedoria e inteligência. e hoje caiu nas drogas. a fama é um doutor. A fama é um doutor de qualquer maneira. Porque ele era um doutor, mas não tinha capacidade de gerir o conhecimento adquirido na escola. conheço muitos nessa situação que quando mais estudam viram pessoas estranhas. Quando mais estudam. por isso aquele ditado que diz estudar muito é um problema, mas não é um problema na lógica. Estudar muito só não precisa de alguém nem com pouca capacidade de gerir o conhecimento. Porque logo mundo, não é um problema para gerir o conhecimento. A do ponto é pagar a cadeira. Há pessoas que estudaram um pouco, mas como tinham capacidade de gerir o conhecimento, aquele pouco virou um conhecimento científico grande que até os doutores vão chamá-la. Há pessoas aqui que não foram para a universidade, mas dão aulas de vida até universitários. Vá via até consultar a escola, e não vai falar em que é em que é a uma nível, mas não é. E uma camuna, nós temos uma capacidade natural de gerir um conhecimento pequeno e torná-lo num grande. Percebe? Agora, estudar não é mal. Mal é você ir estudar e com a cabeça de galinha, uma cabeça pequena que não consegue gerir um conhecimento. Quando o conhecimento entra ali, provoca minhocas na tua cabeça. Aí é onde já começa o problema. Porque a gente não está com a Weitonga, a gente não está com a família, a gente não está com a família. A família é amada. Mas, quando você diz que eu acho que você vira um doutor, o que é que acontece? O ponto é o D. O ponto é o D. é um ano de qualquer maneira. Viram coisas, viram pessoas estranhas. Mas, vocês dizem, agora, voltando àqueles que, mesmo tendo dinheiro, não querem voltar à escola para ter um pouco de conhecimento, para gerir um pouco a sabedoria, esses jandãos já são os piores dos outros. Porque você não vai viver. Tem vários mensagens que nós dizemos aqui, acentos, amigos, escutar todas as pessoas espostaram, elas falaram, eles usmem, As pessoas, elas chm autopsa vão aterem então, que nem as 집ordão começam a physical, elas, elas... O desempevenem e a mentalidade SOP sur Assessão, elas não têm medo de normalitäs, elas Boltonas era incríveis e Ilas Você diz, eu perdi? Não, eu perdi a música, mas eu perdi o trabalho. Então eu te pude fazer um WhatsApp e a gente atrasar aí. Eu digo, não, não é? Eu tomo a voz, não é? Eu tive que ver com a espécie de botar, o que eu fiz isso? E aí tem uma espécie de barriga, sectiona e peda uma mensagem, ela me envia, e a gente pede por mim. A Khelpede. Mas tem um telefone, um programa, Não, 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 não. Eles não estão fazendo uma escola, uma pessoa que vai para para uma escola, um albanho para uma aula, um albanho para fazer uma aula. Eles vão fazer uma aula de aula, porque isso é por exemplo. Eles não falam que eles estão fazendo uma aula de aula, mas eles não falam que eles estão fazendo uma aula de aula, mas eles já falam. O mundo não quer dizer que tem uma atriz, mas o amor. A gente vai fazendo isso aqui. Não é uma atriz! Isso não é uma atriz! A gente vai fazendo isso aqui, vai continuar aqui. A gente vai fazendo isso aqui. Lava! Ela vai fazendo isso aqui. Porque ela vai trabalhar com uma atriz! Eu sou a minha mãe e todos os rastros só ver a minha mãe. Ficou à minha mãe. Ficou a minha mãe. Quem sabe de mim não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu posso falar. a escola, mas enquanto as condições houverem condições, voltem à escola, pelo menos aprenderem o básico a vida de hoje em dia, é uma vida digital, é uma vida computarizada, mas vocês é uma vida computarizada, esta aula aqui que estou a dar é uma aula para todos que pensam que ter um pouquinho aí de moedinha já é tudo na vida, percebem? E isso frustra, quando é que isso frustra? Frustra porque há pessoas, eu já percebi isso, há pessoas que meteram na cabeça, que teram um pouco de dinheiro já é tudo, e pensam que podem comprar todos, porque ali eu posso oferecer bolacha ali, então eu deveria não mano, há mentes que não se compram com dinheiro e para tê-las como suas, essas mentes você deve convencer e convencer com os feitos está a perceber? Há mentes que especialmente com dinheiro você compra e aí surge a frustração por você ver que porra, gastei muito dinheiro para comprar estas mentes mas hoje estas mentes foram para um lado que nem sequer ganham uma quinhenta, porque essas são mentes que não se compram convencem-se e isso frustra um indivíduo que pensa que com o dinheiro compra todos frustra há pessoas que pensam ok, tenho dinheiro vai estar em belama a boca porque minha namada ninguém vai ficar dinheiro vai estar dinheiro não mano não são todos os sítios que você vai chegar a bufar e calarem porque você tem dinheiro não, não, não você tem que saber onde bufar e onde não bufar porque a vida porque a vida não é feita de bens materiais a vida não é feita de bens materiais não se limita não se limita vocês devem aprender que na vida eles já me frustraram a fama mina eles já me frustraram porque vocês me meteram na cabeça que com dinheiro eu vou comprar todas as mentes duas, três mentes eu vou comprar coisas não posso comprar todos vocês mas assim a fissão não é feita não é feita você pode me ter medo não é feita para convencer podes dar um exemplo concreto um líder comunitário de Moçambique você pergunta mas por que é um líder aqui? você tem que dizer que não é um líder esse Shустить também tem que ser líder não é mais ou menos nenhuma eu estou para falar eu te convar você tem que dizer seja quem tem que dizer dizer seja alguma inteligência ac ICA, que usaram para capturar aquelas homens, aquelas homens ficaram convencidos que Sin militantes O que é isso? Você precisa fazer isso. Eu estou volviendo vocês, estão sehr atrasados aí. Política. Então ia dizer aí, profundamente tem rootas, Tem como para os muros, o rapido. Até masacionais estão sem al ao lado, é o enl seguinte período que E os outros que percebem, como é que posso dizer, o número de insultos que recebem, abstenem-se. Vai entrar o Enzo, porque escolheu a escola. Aí ele escolheu a uma coisa. E eu estou ouvindo, porque eu estava gravando vídeos para a luta. E eu estou gravando vídeos para o filme, para filmar e para filmar. Eu estou gravando vídeos para ver o que eu estou gravando. Eu estou gravando vídeos para ver o que eu estou gravando. Você precisa ter um pouco de escola. Você precisa ter uma placa. Que diz, pensa ajuda, quem tiver trabalho, não é que eu estou gravando. Por favor, eu estou pedindo por um trabalho ou algo. para a família feed. Temos uma placa que fez, ele vai pegar o futebol e emprudir o futebol. Imagina se você não escreveu em um papel, ele vai pegar o futebol. Ele vai fazer uma coisa, ele vai pegar o futebol. Ele vai pegar o futebol. Aí ele vai pegar o futebol, ele vai pegar o futebol, ele vai pegar o futebol. A gente vai pegar o futebol. Ele vai pegar o futebol. Não quero o dinheiro, não quero nada, não vim para o dirigimento, eu estou parado aqui. Cinco de mil. Você vê? Não tem problema. Tem problema. ... Agora, aprende, aprende a escola... ... ... ... ... ... ... ... ... ... os professores vêm em casa, ensinarem, darem aulas básicas e depois leem a casa, logo fundo sua casa, foi bom, porque a gente não vai trabalhar, não vai trabalhar, e não vai trabalhar, não vai trabalhar, porque a vida de hoje é computarizada. Mas você não vai explorar, porque você não tem conhecimento. Você vai com o iPhone, mas você vai explorar o conhecimento, porque você não vai trabalhar, porque você não tem nenhuma base. Olha aí, o que é isso? É? Não tem que falar, não tem que falar, porque isso é o que é isso. Nós vamos falar sobre o tempo. Eu vou falar sobre isso, porque vamos lá, porque vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É como se o professor não faz a palavra. O professor não tinha um prazer. Ele estava vendo que estava fazendo isso. E o pessoal dele não fez isso. Não fez isso, não fez isso, não fez isso. Não fez isso, não fez isso, não fez isso. Ele disse que como você disse, eu não me comentava o outro. Isso, mas o nosso dinheiro, porque o povo morre homenagem na guerra, porque o povo não mora da guerra e ele é muito forte. Eu não sei mesmo, mas a gente não tem que fazer um comentário para a gente. E comentações a gente não lhe defender e ele fez uma guerra. Isso seria uma guerra, uma guerra que a gente acha que as pessoas não agregam isso, porque a gente não quer fazer isso. Porque essa guerra é realmente um bom trabalho perfulo aqui, um comentário para justificar. Agora, nesta vida de hoje em dia, um pouco mais dependente, pelo menos para responder uma mensagem. Você não pode fazer o WhatsApp e falar em WhatsApp, que você vai falar assim, você vai falar no WhatsApp, você vai te pegar, você vai te pegar, Ela dizia, vai-lhe, vai-lhe! Ela dizia, ela dizia. O que eu disse? Mas é assim, ela dizia que ela dizia, ela dizia, ela dizia, ela dizia o que ela dizia. Ela dizia para que ela dizia, ela dizia ela dizia. Eu digo, então, eu aprendi aqui, ele descobriu e infelizmente, ele descobriu e achava que ele era lendo. Eu estava falando de mim, eu estava falando de onde eu disse o que eu sou, e o que eu fiz com vocês. Eu disse, eu falei, eu estou comprando vocês. Agora. E aí, você pode falar, E aí, você pode falar, Ele ficou feliz. Eu falei, eu falei, eu falei, O que vocês estão fazendo? É um Great Sra. O que vocês estão fazendo? Eles falam disso, que são pessoas que estão fazendo isso. Isso é isto. Que estão nos caros de 400km. Mas ao verdade-sistema do que você consegue, que você gostaria de ficar aqui. Deve ser um sketch mais difícil. Ok? Do que vocês estão vendo? Do que você está aí? No. não temos um pouco de dinheiro vamos voltar à escola aprender um pouco básico agora se perceber que a tua cabeça não tem capacidade para gerir um conhecimento uma pessoa uma coisa uma gamuela não tem capacidade para gerir um conhecimento uma sociedade de regra por isso se você for a ver os grandes cientistas antigos os matemáticos os pitágoras são pessoas que você se você for a olhar e guava fundengo mais a história e nós somos atletas mais nos livros a imagem abastecidas como se vê que é um dos anos e consegue continuar ela montando uma laboratória agora vamos no final da minha laboratória, agora vamos fazer estrago no que fazer estrago que fazer estrago mas a ver alguém que ele está levando à lavar Não, 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 não. Mãe na gaza ando, mãe na gaza, estúdio Auloi, auloi, auloi gaza, auloi, auloi